Olha aí, pessoal, mais uma aula de física para vocês. Hoje nós vamos entender como que funciona a associação de resistores em paralelo. Mas é uma aula bem tranquila, uma aula bem simples de entender. Vocês vão ver que realmente é bem fácil. Então, repara aí no circuito que vocês estão vendo na tela. Observe só, se nós marcarmos aqui no circuito dois pontos, um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B, você vai reparar o seguinte, nós temos aí dois resistores, certo? R1 e R2, um de 40 ohms e outro de 80 ohms. Repara só, cada um desses resistores, que poderiam muito bem ser uma lâmpada ou qualquer outro equipamento elétrico, está conectado aqui no ponto A e no ponto B de forma independente. Está certo? Então, repare só, o ponto A e o ponto B estão conectados aqui direto à nossa fonte de 12 volts e cada um dos resistores aí está conectado também de forma independente aqui ao ponto A e ao ponto B. É o seguinte, quando os resistores estão conectados dessa forma, nós dizemos que temos uma associação de resistores em paralelo. E é o seguinte, esse tipo de associação de resistores tem características bem específicas quando a gente compara, por exemplo, com a associação em série. Se a gente pegar aqui no nosso circuito e interromper, por exemplo, vou interromper aqui no ponto, em R1, vou interromper em R1 aqui, repare só, interromper o circuito aqui nesse ramo, no ramo de R1, o ramo de R2 vai continuar circulando corrente elétrica. Então, ela vai sair aqui do nosso ponto negativo, vai seguir no circuito. É claro que ela não vai passar aqui por R1, porque R1 está interrompido, mas ela vai continuar aqui por R2, certo? Bom, como que funciona isso e para que serve isso? Primeiramente, para a gente poder ter essa independência e lâmpadas funcionando independentemente no circuito, está certo? Então, você observa aí na sua casa ou no seu escritório ou em qualquer outro lugar que quando você apaga uma lâmpada, a outra continua acesa, não é? Por que isso? Porque nós temos ali uma associação de resistores em paralelo. Isso é importante para não ter... Apagou uma luz na casa, você vai apagar todas as outras, está certo? Bom, além dessa característica que a gente acabou de ver, outra característica é a seguinte. Primeiramente, a gente não vai ter em cada um dos resistores uma perda de tensão como a gente tem, por exemplo, no circuito em série. Exatamente porque eles estão ligados de forma independente. Ou seja, a tensão, tanto aqui em R1 quanto em R2, vai continuar sendo de 12 volts. Porém, em compensação e diferentemente dos circuitos em série, a corrente elétrica que vai circular pelo circuito, ela sim vai se dividir. Ou seja, a tensão é a mesma em qualquer componente. Porém, a corrente é dividida e isso acontece de forma proporcional às resistências que são oferecidas. Vamos entender como funciona isso direitinho. Olha só, a corrente sai aqui da fonte pelo polo negativo, certo? Ela segue nesse sentido aqui. Então, ela vai descer, ela vai contornar aqui a nossa curvinha e chegando nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Ou seja, ela vai vir um pouco para cá e um pouco para cá. E vão continuar o caminho dela. Essa aqui vai passar o resistor. Essa outra vai continuar aqui, vai fazer a curvinha e tal, bonitinha. Vai subir, vai passar pelo outro resistor, certo? Neste ponto aqui, depois que ela fez a curva, neste outro ponto aqui, ela se encontra e segue no sentido da nossa fonte. Repare só, isso aqui é um fluxo contínuo, tá, gente? Ela chega aqui, ela se divide e aqui ela se junta novamente e continua circulando no nosso circuito até que a gente desligue a fonte, por exemplo. Olha só, essa divisão, ela acontece de forma proporcional. Ou seja, onde tem mais resistência, você vai ter menos corrente. E onde você, obviamente, tem menos resistência, você vai ter mais corrente, certo? Ou seja, você está oferecendo menos resistência à passagem da corrente elétrica, ao fluxo de corrente elétrica no circuito. Vamos entender como isso funciona direitinho. Olha só, a primeira lei de Ohm, eu escrevi ela aqui, diz o seguinte, que a corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto mais tensão no circuito, mais corrente elétrica vamos ter e quanto mais resistência no circuito, menos corrente nós vamos ter, tá? Então, vamos calcular bonitinho qual que é a corrente aqui nesse ramo, no ramo de R1 e no ramo de R2. Eu vou chamar a corrente do ramo de R1 de I1. E aí você consegue observar qual que é a tensão que nós temos em R1. Como a tensão é a mesma para todos os componentes do circuito, nesse caso ela vai ser de 12 volts. Isso aqui dividido por quanto? Olha a lei de Ohm aqui, a resistência. A resistência em R1 é 40 ohms. Isso vai dar para a gente exatamente 0,3 amperes, certo? E isso daqui a gente chama também de 300 miliamperes. Bom, vamos calcular agora a corrente aqui em R2. Para vocês repararem como esse negócio funciona de forma proporcional. Então, a corrente em R2, que eu vou chamar de I2, ela vai ser exatamente 12 volts, continua sendo 12 volts, é 12 volts para todo o circuito, dividido por 80 ohms. Faça as contas aí e você verá que isso aqui dá 0,15 amperes, ou 150 miliamperes. Então, olha só como a coisa aconteceu mesmo de forma proporcional. Repare, em R1, a corrente que nós tínhamos é 0,3 amperes. Em R2, a corrente que nós temos aqui, que nós chamamos de I2, é de 0,15 amperes. Ou seja, onde foi oferecida menos resistência, nós temos maior corrente. Onde foi oferecida mais resistência, nós temos menos corrente. A terceira característica aqui diz o seguinte, a corrente total do circuito é igual à soma das correntes nos ramos paralelos. Beleza, nós temos aqui, então, IT, que vai ser igual a 0,3 amperes, mais 0,15 amperes, que vai dar para a gente exatamente 0,45 amperes, ou 450 miliamperes. E aí eu pergunto para vocês, será que é isso mesmo? Será que é exatamente isso? É só somar as correntes? Olha, eu garanto para vocês que é. Mas eu convido vocês a calcular isso. Então, na próxima página, você vai ver como calcular isso aí. Bom, é o seguinte, antes da gente conseguir calcular toda a corrente no circuito, a gente tem que fazer alguns cálculos. Não são nada difíceis, mas tem que ser feitos, porque senão vai dar errado. Então é o seguinte, para fazer isso, a gente precisa calcular o que eu vou chamar de resistor equivalente. A gente pode chamar isso de um resistor virtual, por assim dizer, que vai equivaler à resistência total do circuito. Eu vou chamar esse resistor de REC. E como que a gente calcula no caso do circuito paralelo? É o seguinte, o inverso do resistor equivalente, que eu vou chamar de 1 sobre REC, ele vai ser igual a 1 sobre R1, ou seja, o inverso de R1, mais quantos resistores houver no circuito até Rn. Ou seja, Rn é a quantidade de resistores que a gente tem no circuito. Então, repara só, 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre, qual que é o valor de R1? 40 ohms. 1 sobre 40 ohms, mais quantos resistores nós temos? 2, quanto que vale o segundo? 80, então 1 sobre 80 ohms. Beleza! Terminou aí? Não, não terminou. E agora a gente vai usar os nossos conhecimentos de matemática para calcular esse resistor equivalente. Então, repara só, aqui nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, vamos fazer assim, 1 sobre REC, eu vou encontrar uma fração equivalente. Está com dúvida de como resolver isso aqui, gente? Não precisa ter vergonha. Tem um vídeo no canal aí explicando soma de frações. Dá uma assistida lá, você vai ver que você vai aprender um pouquinho mais. Então, é o seguinte, eu vou encontrar uma fração equivalente a 1 sobre 40 que tem o denominador 80 também. E aí, eu consigo fazer a soma direto, certo? Bom, essa fração vai ser o quê? Vai ser 2 sobre 80. Repare só, eu só multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2. E agora, eu somo isso aqui com o que nós tínhamos no circuito, que era 1 sobre 80 ohms. Ou seja, o inverso do nosso resistor equivalente, 1 sobre REC vai ser 3 sobre 80. Conserva o denominador, soma os numeradores. Agora, multiplicando isso aqui em X, nós vamos ter 3 REC, que vai ser igual a 80 ohms, aqui no cantinho. Bom, finalmente o REC vai ser 80 ohms, dividido por 3, que vai dar o quê? Aproximadamente 26,7 ohms. Guardou aí? Vamos anotar aqui então. Então, o nosso REC resistor equivalente, ele vai ser igual a, ou aproximadamente, vou considerar aqui aproximadamente, 26,7 ohms. Beleza, calculei o resistor equivalente. O que eu estou querendo calcular? A corrente total do nosso circuito. Então, deixa guardadinho aqui o nosso resistor equivalente, e vamos ver como fazer o cálculo da corrente total. Acompanhe aí na próxima página. Bom, vamos lá, pessoal. Eu escrevi aqui o REC, que nós calculamos na página anterior. Então, é o seguinte, para eu ter a corrente total, eu vou seguir também aqui a nossa lei de Ohm, ou seja, IT, vai ser igual a tensão, qual é a tensão no meu circuito, é a mesma para todo o circuito, que é 12 volts, dividido por 26,7 ohms. Certo? Isso aqui vai dar para mim quanto? Faça a conta aí, e você vai ver que vai dar 0,44943 e aí por diante. Se a gente arredondar isso aqui, vai ser exatamente igual a 0,45 amperes, ou 450 miliamperes. Olha aí, 450 miliamperes, se você somar 0,3 com 0,15, você também vai ter 450 miliamperes. Então, se comprova aqui que a corrente total do circuito é igual à soma das correntes nos ramos paralelos. A gente fez uma série de contas aí com o resistor equivalente, que provou para a gente que realmente é isso. Certo? Bom, só para ler essa última característica aqui, quando o número de ramos paralelos aumenta, a resistência total do circuito diminui. Ou seja, se você aumentar mais ramos aqui, aqui nós temos dois ramos, certo? Tem R1 e R2, mas você pode ter uma infinidade aqui de ramos. Ou seja, quanto mais ramos paralelos, menor a resistência que você vai ter aí no seu circuito. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar o vídeo, eu não posso deixar de lembrar de que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o seu joinha aí, deixem o seu gostei. Mostra para o povo aí que você tem uma opção aí para aprender um pouquinho de física, certo? Principalmente o pessoal do terceiro ano. Vou mandar de novo um abraço para o pessoal do terceiro ano do Carlinho do Reis, que eu estou dando aula esse ano aqui para eles. E, pessoal, vamos estudar aí corrente elétrica, associação de resistores em paralelo, que isso cai demais no Enem, hein? E aí qualquer vestibular tem isso aí. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!